Música Mirandela recebeu a terceira prova do Campeonato Nacional de Jet Ski depois de Oeiras e Portimão que houve aquela que é considerada a capital do Jet Ski receber estes pilotos e máquinas o palco das corridas foi o Rio Tua muito público, corridas animadas esta Jet Ski está então montada vamos à ação começamos com o troféu Yama uma prova com quatro mangas equipas de dois pilotos a primeira para a segunda manga e assim sucessivamente vão-se trocando pilotos a particularidade desta prova do troféu Yama foi a de juntar aqui pilotos diferentes e de diferentes classes e categorias e a darem bem conta de si João Cardoso e Tiago Souza a dupla que venceu aqui em Mirandela acabaram por vencer na segunda e terceira manga fazerem aqui uma excelente prestação com a segunda dupla composta por Henrique Gomes e Diogo Nóbrega a terminarem na segunda posição já Carolina Santos e Sebastião Fragoso ficaram com o terceiro lugar Destaque aqui em Mirandela também para cerca de duas dezenas de pilotos que vieram dos Açores e arrancamos com o Ski Juvenil Os pilotos açorianos que vieram aqui em Mirandela a fazer estágio tínhamos então Marcos Correia a vencer nas duas mangas o piloto da Associação Câmara de Lobos Associação Náutica de Câmara de Lobos a levar a melhor aqui sobre os seus adversários fazer aqui também uma excelente prova Piloto que já vinha com vitórias desde Oeiras e Portimão a levar melhor aqui também sobre Henrique Rosa Gomes que ficou em segundo lugar nas duas mangas Gonçalo Rodrigues acabou por ser o terceiro piloto do Clube Naval de Ponta Delgado Aliás, os pilotos da Madeira daqui a prestarem uma excelente prova Tínhamos então aqui Henrique Rosa Gomes na luta pela segunda posição e este é Gonçalo Rodrigues piloto do Clube Naval de Ponta Delgado que terminou em terceiro lugar A luta pela primeira posição à geral acabou por sorrir Marcos Correia mais uma vez a vencer duas mangas aqui em Mirandela já o tinha feito também na prova de Oeiras e na prova de Portimão Na competição de juvenil feminino ficou Vieta e Struta em primeiro lugar Rita Almeida foi segunda Carolina Santos em terceiro lugar Música 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 Imagens fantásticas sempre aqui em Mirandela com o Tua como palco de prova ali a zona da ponte também com o público a poder assistir quase de bancada a esta prova Arrancamos então agora com a prova da Ski Junior S2 quatro pilotos marcaram presença aqui em Mirandela destaque para a prestação do piloto do Clube Naval do Funchal e da Yamamotor João Sousa que começou a liderar na prova Henrique Rosa Gomes a ficar na segunda posição este é Tiago Almeida o terceiro classificado aqui em Junior S2 Sebastião Fragoso foi o quarto classificado utilização aqui então de mangas de 10 minutos e João Sousa a levar a pontuação máxima ou seja duas vitórias quer na primeira quer na segunda manga e a amelhar então os 120 pontos para geral com Henrique Rosa Gomes também a segui-lo sempre na segunda posição e a levar os 106 pontos deste campeonato de Mirandela Tiago Almeida foi sempre o terceiro classificado lá mais para trás vinha então o Sebastião Fragoso a conseguir então os 43 pontos em cada uma das mangas e um total de 86 pontos na prova de Renabal de Boias destaque para a presença da escuderia espanhola pilotos com motos bastante bem preparadas tínhamos aqui então na frente Pablo Lidner Santos piloto espanhol a vencer quer na manga 1 quer na manga 2 depois interessante a luta pela segunda posição entre o espanhol Manuel Rodrigues e o português Filipe Filipe com o piloto português a conseguir levar a melhor na primeira manga ficando com a segunda posição relegando então para o terceiro lugar Manuel Rodrigues Filipe Filipe aqui com uma moto basicamente de origem uma stock ia fazer frente então aqui à hegemonia bastante forte dos pilotos oriundos de Espanha já na segunda manga Manuel Rodrigues acabou por levar a melhor sobre Filipe Filipe com Pablo Linder a fazer aqui uma prova à parte ou seja a vencer sempre temos então Manuel Rodrigues na segunda manga a vencer vão ficar na segunda posição a vencer na luta contra Filipe Filipe que acabou por ficar em terceiro lugar e acabaram empatados a geral com 101 pontos mas como prevalece a pontuação da segunda manga Rodrigues ficou em segundo lugar Filipe Filipe em terceiro neste fim de semana A categoria Júnior S3 foi uma categoria que só se realizou aqui em Mirandela até porque ao longo do resto do campeonato não havia pilotos suficientes mas com a prestação e a presença aqui dos pilotos vindos dos Açores acabou por a organização optar por realizar então esta categoria S3 por isso não é de estranhar que entre os cinco pilotos presentes quatro viessem do Angra Yacht Club melhor prestação para Luiz Oliveira do clube Jet Ski de Portugal venceu nas duas mangas Luiz Oliveira um dos pilotos que nós estamos habituados a ver nas motas nas motas de enduro e de motocross mas aqui a fazer uma prestação também dentro de água aqui a fazer uma excelente prestação frente aos pilotos açorianos na segunda posição acabou por ficar Rita Sousa do Angra Yacht Club e em terceiro lugar ficou Cláudia Silva posições que ocuparam quer na primeira quer na segunda manga com a hegemonia a ir mesmo para Luiz Oliveira esta é Cláudia Silva daqui a terceira classificada a geral com 96 pontos conquistados então nas duas mangas e a prestação de Luiz Oliveira acabar por levar a melhor sobre os restantes adversários que vieram dos Açores aqui o piloto de Sintra bastante mais forte com Cláudia Silva ali a ficar na terceira posição Oliveira aqui com a sua moto a representar o clube Jet Ski de Portugal a ser bastante mais rápido do que os pilotos açorianos categoria então que só teve lugar aqui em Mirandela aqui algumas dificuldades para Telma Melo o piloto acabou por regressar depois à competição também aqui problemas para este piloto ali no Tua não é fácil esta prova de boias e Oliveira mais forte a chegar à bandeirada de xadrez e a vencer neste fim de semana de Mirandela no segundo lugar ficou Rita Sousa e em terceiro Cláudia Silva aí está a piloto também o Angra e a de clube a terminar então na terceira posição na terceira– a 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 CIDADE NO BRASIL Arrancamos agora para a prova de Ski Senior S1. Melhor arranque por parte de Tiago Sousa, do Clube Naval do Funchal. Tiago Sousa aqui bastante mais forte, logo na primeira manga a vencer. Ali a passar junto à ponte, Beatriz Cortinhal, ela que ficou na segunda posição na primeira manga e depois acabou por fazer o mesmo resultado na segunda manga. O piloto do Clube Jetski de Portugal, Beatriz Cortinhal, aqui a fazer também uma excelente prova, como já nos vem habituando ao longo da temporada do Jetski Nacional. E aqui em Mirandela, neste excelente palco do Jetski, fazer uma boa prestação. Tiago Sousa, na segunda manga, também a levar a melhor sobre o resto da concorrência. Destaque então aqui na prova de S1 para a prestação do piloto do Clube Naval do Funchal, que acabou por vencer nas duas mangas. Beatriz Cortinhal ainda procurou aproximar-se do líder, quer na primeira, quer na segunda manga, mas o Tiago Sousa acabou por ser mais forte. Miguel Pita, no final desta prova aqui de Mirandela, terminou em terceiro lugar. O piloto também a defender as cores do Clube Jetski de Portugal. Mas a vitória foi mesmo para este piloto, Tiago Sousa, com 120 pontos neste fim de semana de competição. Beatriz Cortinhal a fazer 106 pontos e a segunda posição no pódio. E Miguel Pita foi o terceiro classificado com 96 pontos. Em veteranos, Filipe Filipe ficou em primeiro lugar. Paulo Almeida em segundo, com o mesmo número de pontos, 113. Vasco Brito ficou em terceiro com 91. A barragem de Montargelo fechou as contas do Campeonato Nacional de Jetski, com o grande prémio do Ponto de Sour, com a atribuição aqui dos vencedores nas diversas categorias. Algumas das categorias tiveram nesta prova a decisão dos títulos. E foi num excelente ambiente que se realizou este evento. O palco da prova extraordinário e arrancamos então com o Ski Juvenil. A chegar aqui a esta prova na liderança entre os pilotos do Ski Juvenil, chegava Marcos Correia, com três vitórias, Aueiras, Portimão e Mirandela. Vamos ver o que é que ele faz aqui em Montargelo. Marcos Correia a terminar então na primeira e na segunda manga na segunda posição e a angariar os pontos mais do que necessários para se sagrar campeão nesta categoria. Com Henrique Rosa Gomes a chegar aqui com vontade de vencer. Acabou por fazê-lo ao vencer nas duas mangas de Montargelo. Henrique Rosa Gomes a fazer os 60 pontos, quer na primeira, quer na segunda manga. Acabou por se superar e a fechar assim com chave de ouro neste campeonato. Destaque nesta prova do Juvenil Feminino para a prestação de Sara Massa Rodrigues, ela que veio de Mirandela diretamente aqui para a barragem de Montargelo. Depois da viagem que fez desde o Clube Naval de Ponta Delgada, veio vencer aqui nas duas mangas. Na luta pela segunda posição andaram Rita Almeida e Carolina Santos. Mas em termos de campeonato, nas contas finais, acabou por ser Beatriz Truta a sagrar-se campeã nacional com a pontuação de 454 pontos. A piloto aqui em dificuldades, acabou por cair para o quarto lugar à geral, 91 pontos, mas foram os suficientes para se sagrar campeã nesta categoria de Juvenil Feminino com Sara Massa Rodrigues a vencer a prova. Excelente arranque aqui das categorias de Sénior S13 e Sénior Feminino, aqui com Beatriz Cortunhal a liderar a prova entre as senhoras. Beatriz Cortunhal a defender as cores do Clube Jet Ski de Portugal. Aqui as dificuldades eram de Frederico Galego nesta segunda manga a cair, mas a regressar à prova no fim de semana acabou por ficar em quinto à geral com 79 pontos. Lá na frente entre os Séniores S3, Marcos Correia estava melhor. Ficou na segunda posição na primeira manga, mas venceu na segunda manga, o que lhe deu então os 113 pontos finais que lhe garantiram a vitória. Beatriz Cortunhal acabou por vencer nas senhoras e também se sagrou campeã nacional na categoria feminina. Mariana Pontes foi segunda classificada nesta prova aqui de Montargil e foi vice-campeã nacional nas Séniores Femininas. Corrida de Marcos Correia. A levar a melhor o seu jet sobre Martim Galego, que tinha vencido na primeira manga, mas depois caiu para o quarto lugar na segunda manga. Marcos Correia venceu esta segunda manga, angariando então 113 pontos para a pontuação final. Com Beatriz Cortunhal a conseguir também 120 pontos, ou seja, a totalidade dos pontos do fim de semana para a geral do campeonato feminino. E aqui na competição de Sport chegávamos a montar Gil com a decisão do Tio. O título a ser definido entre Miguel Jorge e Martim Rodrigues. Tudo poderia acontecer ao longo das duas mangas. Acabou por ser Miguel Jorge a levar a melhor. Logo na primeira manga venceu, deixando Martim Rodrigues na segunda posição. E depois, na segunda manga, o piloto do clube Jet Ski de Portugal voltou a ser superior ao seu adversário. Levou mais uma vez o seu jet até ao fim, na primeira posição, vencendo, deixando mais uma vez Martim Rodrigues na segunda posição. Isto em termos de contas de campeonato. Acaba por ser Martim Rodrigues o segundo classificado e o vice-campeonato. E Miguel Jorge acabou por ser o campeão nacional consagrado aqui a montar Gil. Ficamos aqui com o Sénior S2. João Souza a arrancar melhor nesta segunda manga. Ele que na primeira teve um deslize, a moto fugiu-lhe, caiu para o fim. Depois teve que fazer uma corrida de trás para a frente. Ainda assim conseguiu o segundo lugar na primeira manga. Uma manga que foi vencida por Mariana Pontes. Depois, na segunda manga, só deu mesmo João Souza. Apesar de Mariana Pontes ter ido atrás dele, acabou por ser João Souza a levar a melhor sobre a sua adversária mais direta. Aqui este é o jet de Lourenço Galego, já sem o piloto, que acabou por ficar no quarto lugar à geral no fim de semana, após as duas mangas realizadas. João Souza venceu neste fim de semana. Conquistou, então, o lugar mais alto do pódio com 113 pontos. A mesma pontuação de Mariana Pontes, mas como prevalece a vitória na segunda manga, acabou por ser João Souza a subir ao lugar mais alto. Mariana Pontes foi segundo, António Gomes foi terceiro. Em termos de campeonato, o campeonato foi mesmo para a prestação de João Souza, nesta temporada, com 566 pontos na soma final, 480 depois de ter deitado de fora os dois piores resultados. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Para esta prova tínhamos então o objetivo de Carlos Truta no campeonato nacional. Ele precisava de apenas dois segundos jogados para se sagrar campeão. Na primeira manga a moto avariou, mas depois na segunda manga conseguiu chegar ao fim, na primeira posição, o piloto do clube Jetski de Portugal. E estes 60 pontos conquistados nesta barragem acabaram por lhe dar os pontos suficientes para se sagrar campeão. Na soma dos pontos das provas realizadas teve 392 pontos, deitados fora os dois piores resultados, classificação final 339 pontos. O vice-campeonato foi para Bruno Monteiro, que aqui em Montargil ficou na segunda posição, com Filipe Filipe a vencer na primeira manga e a conseguir o terceiro lugar na segunda. 108 pontos finais a garantirem então o lugar mais alto do pódio. O clube de Jetski de Portugal mais uma vez subir ao lugar mais alto do pódio numa prova de Endurance, desta feita por intramédio também de Filipe Filipe, que acabou por fazer uma primeira manga vitoriosa, mas depois na segunda manga não foi tão bem, ficou com a terceira posição. O Carlos Truta aí foi mais forte e a sagrar-se campeão nacional, então na classe de Endurance. Encamos então com a categoria da Junior S2, acabou por ser aqui um fim de semana das excelentes corridas, como esta que foi protagonizada aqui entre Henrique Rosa Gomes e também João Sousa. Os dois, quer na primeira, quer na segunda manga, andaram sempre ali muito taco a taco. Imagens daqui da segunda manga com Henrique Rosa Gomes a levar a melhor sobre o piloto do clube naval do Funchal, mas ainda assim João Sousa andou sempre ali muito perto e acabou por ficar sempre com os dois segundos lugares neste fim de semana, com as contas e a velocidade a beneficiarem, sem dúvida, aqui Henrique Rosa Gomes da Associação Náutica da Madeira. Sebastião Fragoso, que rolou lá mais atrás, acabou por ficar sempre no terceiro lugar e aqui temos a imagem então de Henrique Rosa Gomes, já bastante afastado dos seus adversários. Este é Sebastião Fragoso no terceiro lugar, quer na primeira, quer na segunda manga, a engariar então 96 pontos. Lá na frente bastante solitário. Já nesta fase da prova tínhamos então Henrique Rosa Gomes a levar a melhor na segunda manga e a controlar bastante bem esta corrida e os seus adversários. João Sousa ainda procurou pressionar lá atrás no início desta segunda manga, mas acabou por ter de se contentar com a segunda posição porque Henrique Rosa Gomes foi o primeiro na bandeirada de xadrez. Música Música Acabamos então aqui com os pilotos de Sénior S1 e veteranos. Tínhamos aqui a expectativa entre Tiago Sousa e Miguel Pita no Sénior S1. Miguel Pita que chegou aqui a montar Gil na frente do campeonato. Poderia vencer, mas acabou por não conseguir melhor do que um quarto lugar, tendo Tiago Sousa vencido nas duas mangas de Sénior S1, angariando então os 120 pontos necessários para o campeonato nacional nesta categoria. Beatriz Cortinhal ficou-se pelo segundo lugar também aqui em montar Gil, na primeira e na segunda manga, tendo angariado o vice-campeonato final. Já nos veteranos, foi Filipe Filipe quem esteve melhor aqui em montar Gil, com 113 pontos conquistados, um segundo lugar na primeira manga e a vitória na segunda manga, tendo nas contas finais do campeonato Filipe. Filipe acabado por vencer e sagrado-se campeão com 447 pontos finais. E ficam os parabéns a Tiago Sousa, um final de campeonato excelente com duas vitórias e a consagração de campeão nacional. Nas contas, tínhamos então Filipe Filipe e os 113 pontos a darem-lhe o campeonato nos veteranos. O Malta Gil fecha assim as contas do campeonato nacional de jet ski, aqui com Tiago Sousa, campeão em Sénior S1. A CIDADE NO BRASIL O Malta Gil fecha assim as contas do campeonato nacional de Jardim dos Santos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL